PVP ali na tela, então nesse vídeo vamos fazer aquela gameplay do nosso sábado, vamos fazer 3 lutinhas aí pra vocês Sendo que vamos ter pelo menos uma luta, a primeira acredito eu, usando a nossa Yuzuhiha motoqueira Então peguei a skin dela, já coloquei a skin dela no máximo aqui E vamos ver se a Yuzuhiha vai dar aquela brilhada ou não com a build que eu montei aqui pra jogar com ela Uma skin aqui de base 10 aqui, tá fulpado, então é isso, vamos ver Se a Yuzuhiha ainda vai dar aquela brilhada na faixa de hoje ou não Reforço também que temos missões extras né, do PVP melee, do combate JJ Então se você comprando 3 refills, gastando 90 diamantes, você vai ganhar 10 cuponzinhos a mais Além de pegar também o... aqui gente, cadê? A máquina gacha né, que talvez tem que comprar um refill Então vale muito a pena pegar aí o refill nesse final de semana Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen de Sanks Awakening Bora conferir então o meu resultado do PVP melee Ah, e tem esse daqui né, então vem que você já garante aqui também né Aqui ó, você já pode pegar aqui e já fechar então os outros eventinhos ali do... do PVP melee Então vamos lá, indo aqui pra fight, me desejem sorte né, porque aqui é PVP e foi Então vamos lá E comenta aí, você participou ou não participou do PVP melee e tá indeciso É, vou ver se eu abro uma enquete né, verificando aí se a galera tá com hype do mundo subaquático ou não Esse PVP melee, eu acho que ele fraquece mais quem tem ataques aleatórios, tipo os afrodites né E também o afrodite divino pela redução de consumo caso o baú do inimigo seja estourado Ah, também temos o Saksapuro que poderá acertar o baú ali também né Então no geral esses personagens de ataque aleatório Eles estão um pouquinho mais complicados Vamos começar então com a nossa luta, a primeira Essa aqui é a minha build, minha Izurirra tá ainda... Não, tá pro 5 não, falta essa aqui skill aqui nível 4 Já vai ficar aí na semana que vem da partida Então vamos ver como é que vai ser O problema é o Thanatos, não tem como banir o Thanatos Mas como vai ser aí um desafio, pelo menos uma luta com a Izurirra nesse vídeo Então vamos ver o que acontece né Eu sem o Thanatos e vida segue Vamos ver se o Thanatos estourando também O meu afrodite, o afrodite devolve aquele dano gostosinho nele Abrei o Saga Maligno Deixa eu aumentar o volume aqui no meu Hackfetch Porque... Ah cara, é muito da hora essa musiquinha Ah, deixa eu ver Se eu vou no Saga Maligno ou deixa ele gastar as energias? Acho que vou deixar ele gastar as energias Porque o meu cão não vai reviver? Ficou bom lá Será que eu estou com vantagem aqui ou não? Não sei hein Acho que eu vou dar um ataque básico Que não que a Izurirra está de roca Nossa, nem lembro se coloquei roca nela Então beleza, ela está de roca aqui Então vamos no... Saga Maligno mesmo? Já gastou um dano nele Ela já gerou um pontinho de roca Beleza Não gastou a vida do meu cano Muito bom Né Nessa situação Eu acho que o cara deu uma musplete absurda Né Mas a gente vai ignorar essa parte também Então já vem Vamos com o meu Milo aqui Que vai colocar Ih, já faleceu Nossa, já faleceu Ah, vamos no Tanatos Ó, vamos lá A Izurirra já gerando nossas energias Aqui muitas energias Para eles serem geradas Né Meu Afrodite já tomou um ataque Nossa, aqui eu acho que está pegando uma vaquinha cabulosa Galera Ah, vamos aqui na moça Acho que aqui é para finalizar O que a galera joga Ó o meu Afrodite ali, ó O Afrodite estava com 14 rosas Ele dá 15 rosas no primeiro ataque Ah, posso dizer Qual era o level do cara? Eu não vi qual era o level do cara Mas eu acho que eu peguei uma vaquinha aqui, né Deixa eu ver aqui É level 70 Ele é level 70 Ele é de qual servidor? Do 2 Então ele Já é do servidor de quando abriu o game Já tinha o servidor aberto Não lembro qual que são os servidores Até que número era o servidor de quando foi aberto Mas a Izurirra estreou muito bem Vamos tentar a luta da Izurirra na terceira faixa Porque até mesmo agora a gente vai mostrar o nosso time, né Isso aí é um pouquinho complicado Mas vamos ver, né Vamos ver o time do inimigo O meu Miller aqui está de lua nova Ah, deixa eu ver Está de Thanatos Está de Death Toe Eu acho que o Death Toe não vai passar do meu Hypnos Eu acho que vai rolar mais uma Izurirra Vamos tentar, vamos Vai aqui, vai aqui Deixa eu ver Nossa, caramba, velho O Death Toe do cara passa do meu Hypnos Ah, e já força demais a amizade, né Como assim o Death Toe do cara passa do meu Hypnos, cara? O que que é isso? Eu não sei como é que faz para um Death Toe passar de um Hypnos O Death Toe tem uma Speed de base muito pequena, cara Nossa, o meu Miller aqui já vai virar pó, né É só o Thanatos atacar aqui o Miller que vira pó Beleza, deixa eu ver se ele vai no Miller Ah, foi no Miller Nossa, todo mundo do cara jogou primeiro Pelo menos eu estou ainda com a proteção do Shun Mas o Shun acho que vai falecer agora Depende do RNG Pô, parabéns ali, né Na vida do meu amigo aqui Então vamos aqui no Ogseus Aqui deu zica, né Pelo menos a Izuhiya está ali para dar aquela mitada Óbvio, né Que Izuhiya é top Não tem ninguém para a Izuhiya atacar também Tipo, mal zicado isso Vamos tentar eliminar aqui então Olha, o giro rosa ali Não sei para que que ela está gerando Como eu... Ó, isso Para causar dano ali no Mafrodite Vamos gastar 2 de energia aqui Para a gente ter o nosso bônus no máximo E vamos vingar, né Vamos vingar A Mafrodite é isso, né galera O que a gente faz? A gente esconde a Mafrodite agora E eu vou dar essa proteçãozinha Meio lero lero dela Para... Sei lá, né O problema é que a Athena joga primeiro Eu perdi toda a minha cura Ah, beleza Ela atacou ali E ela colocou em quem? Por que que a Izuhiya atacou, gente? Quem que o Hypnos atacou? Ah, e ela ativou ali na Athena, né Mó zicado isso Ah, podia ter tancado ali, né É, não foi dessa vez, né Os Mafrodite imitando pra caramba aí nas fights Então, beleza Acabou a brincadeira com a Izuhiya, né Já deu para se divertir com ela Mas vamos então para a nossa... Vamos ver, talvez é um bot agora Vamos conferir se vai ser bot Porque como eu tive uma derrota, né Aí dá para usar um time e um bait Para o inimigo Embora eu poderia brincar ali com a Izuhiya mais uma vez Poderia, já que a gente tem um bot Mas eu vou perder meus Doritos também Abrei um bot Então deixa eu escapar aquela luta Para a gente ir para a próxima Aquela luta não, não é essa luta Finalmente um time que não tem o nosso... Tá nada, será que eu arrisco? Embora ele está com o Camus Divino Eu precisaria aí de um Purificador Será que vai rolar a build de Yuzuhiya de novo? Será que eu vou arriscar? Eu poderia tentar uma build de Juni, né Eu tenho uma build de Juni aqui Eu poderia tirar ali o Saki Sapuri E só para mudar o time aqui também, né Então essa aí vai ser a nossa última partida Com o time de Juni E vamos ver o que acontece nessa partida Então está um time bem parecido Ele não apareceu contra nada Para a nossa alegria Deixa eu ver Não apareceu Eu usei meu time bait lá de... De chefe da legião Que o Saki Sapuri... Ah, o problema é que ele tem aqui o... Agora que eu vi É o Camus Divino Quer dizer, eu tinha visto Mas eu esqueci disso O Camus Divino vai neutralizar aqui Então vou colocar aqui no... Ah, sério que ele não aplicou? Deixa eu ver como que está usando o skill desse cara Ah, é o RNG, né Ele não foi no RNG Ah, eu estou sem um Shun M aqui nessa build também, né Um Shun M que seria muito importante nessa build Diga-se de passagem Para tirar os congelamentos, né Eu acho que eu não... Tem um grande chance de não dar boa Mas a gente vai verificar isso Quando acabar aí a luta, né Mas eu acho que essa aqui não vai dar boa, não Será que o cara está jogando no automático? Beleza, já gasta aí ali a cura dele Vamos lá, Izuhi Gera umas energias extras aí pra gente Ai, machucou, hein Machucou Pra precisar de dar aquela curada Eu só não sei se o cara está no automático agora ou não Ah, Juno é legal que ela estende a tripadeira pro... Pro baú, né Então vamos tentar eliminar esse Shun aqui O Shun fica toda hora botando cura na equipe Ó, vamos perder a nossa vez aqui Que eu não sei como é que... Vai ser na próxima rodada 15 ataques Nossa, eu acho que vai devolver muito o dano do Camus Eu acho que eu já vou falecer, tá, galera Eles não se importam não, mas... A gente quis fazer gracinha aí com a Izuhiha É isso que dá Fazer gracinha com a Izuhiha Olha o Camus Até que o meu Mila aqui, ele anulou o dano, né O problema é que o Camus dele vai atacar primeiro É, não pode essa vez, né, velho E a Proditch contra o Camus divino É foda Eu vou tentar esconder aqui Mas o Camus do cara já está full life Não, full life não Full destacado Aqui é só hippie Mesmo que ele dá ataque baixo Ai, ele está com o duplo turno do... Nossa amiga ali É, não foi boa, né A brincadeira ali com a nossa Izuhiha Mas esse aí foi um pouquinho do nosso PVP Do Melee Dessa vez não brilhando tanto, né Vai fazer gracinho no PVP Melee Aí é isso que acontece Toma pra dentro Gasta Doritos e gasta Diamante também E eu nem sei se amanhã as lutas estarão melhores Mas é isso, galera Deixa eu tirar dois Doritos aqui e já comprar dois Aqui no... E quem não for participar Não esqueça também de comprar os dois bilhetes aqui Fechou? Então é isso Foi um pouquinho aí da minha tentativa frustrada, né Óbvio, né De tentar brincar aí com a Izuhiha A primeira luta lá Dei uma pegada de vaquinha Mas as outras Infelizmente ela não brilhou Mas tá aí pelo menos já uma gameplay registrada Da nossa Izuhiha aqui no game E amanhã vou guardar as lutas restantes Já que eu não vou gastar mais bilhetes aqui Pra fechar as missões do PVP Melee aqui diários Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Bom final de semana pra todos E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho